Olá pessoal, é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês na nossa prestação de contas semanal, no nosso bate-papo semanal. Eu fico muito feliz por estar trazendo aqui uma notícia para lá de especial. Nós conseguimos a verba do Ministério da Saúde, 10 milhões e 40 reais para compra de equipamentos aqui para o Hospital Raul Sertã e para a Maternidade Nova Friburgo. E essa é uma história bonita porque começou há um ano e cinco meses atrás quando nós fizemos o levantamento das necessidades da saúde. Temos muito que perseguir, temos muito que trabalhar, temos muito ainda que fazer mas essa é uma grande vitória que vai trazer tranquilidade para que possamos fazer os exames mais eficientes os exames mais rápidos para atender melhor a comunidade, para atender melhor a população na área de saúde. E eu quero aqui agradecer ao Deputado Federal, Júlio Lopes, pela sua parceria, pelo seu incentivo, pelo esforço que teve de nos ajudar na liberação desses recursos. Assim como também agradecer o Ministro Ricardo Barros e o Ministro Gilberto Occhi, que foram muito bacanas em estarem liberando esse recurso para Nova Friburgo. Foi direto do Governo Federal para a Prefeitura de Nova Friburgo. São 10 milhões e 40 reais que nós vamos estar fazendo a licitação dos equipamentos e vamos estar logicamente divulgando esse serviço o mais rapidamente possível para que nós possamos atender bem a nossa população. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.